Este vídeo mostra como usar cotas existentes para criar cotas. É possível fazer referência às operações existentes para definir cotas de esboço. Neste exemplo, é criado um esboço. A geometria do esboço é criada e cotada. Na caixa de diálogo Editar cota, clique no botão do menu e, a seguir, selecione Exibir cotas no menu. Selecione uma operação para que sejam exibidas as cotas associadas a ela. Selecione a cota a qual deseja fazer referência. A cota selecionada, representada pelo nome de parâmetro da cota, é adicionada à caixa de diálogo Editar cota. Agora, a cota editada está vinculada associativamente a este parâmetro. É possível gerar equações e fazer referência a várias cotas. Selecione a cota Florian. D tackimpression que é na сопr Präsident esa присciée. Vai, tração a cota, é adicionada à caixa de diálogo Editar cota de Blanchard. Obrigado.